Um dos dias com o maior número de visitantes até o momento. Público ansioso para acompanhar a volta do rodeio. Nós estamos querendo que comece logo, os meninos estão todos ansiosos. Aqui gosta de rodeio, né? E agora não é qualquer rodeio também, né? É, BBR, né? Mas não é incêndio que nem os Estados Unidos. Assim como nos demais dias, de frente e para o palco, o público marcou presença. Com entrada franca, o parque de exposições Camaru ficou lotado. A arena de show dividiu espaço com a arena do rodeio, que recebeu 27 dos melhores atletas do país. Dentre eles, o atual campeão brasileiro, Rogério Venâncio, e o campeão de barretos, Vitor Manuel Dias. Ah, a responsabilidade é grande do mesmo jeito, eu acho. Graças a Deus consegui um título importante, mas nós temos que montar touro a touro, dar sempre o nosso melhor. Independente do título que a gente tem, o touro não é fivela de peão, então a gente tem que ir para cima dele com a mesma raça, com a mesma garra para poder dar certo. Eu tive essa oportunidade de pegar a fivela de lá, que, nossa, não tem nem como explicar a emoção que foi, eu pretendo acreditar na hora. A etapa em Uberlândia vai abrir a nova temporada do campeonato mundial da PBR. Sigla para o nome em inglês Professional Bull Riders, que é uma organização internacional de montaria em touros. PBR, comparado com o futebol, é a FIFA do rodeio. Para vocês terem noção, estamos presentes em cinco países, de Sydney, Nova York, Las Vegas, AT&T Stadium, que é o estádio do Dallas Cowboys, e estamos presentes em Uberlândia também. Então, a mesma coisa que acontece em Nova York, está acontecendo em Uberlândia. Vale pontos não só para o campeonato brasileiro, mas para o campeonato mundial, e tem um bônus de um milhão de dólares. Nas regras, o competidor deve permanecer montado no touro por oito segundos para obter uma pontuação. O tempo começa a contar quando o touro sai do brete, o portão. Os competidores usam apenas uma corda de montaria, que é enrolada em torno do touro e segurada com apenas uma das mãos. A outra mão deve permanecer no ar e não pode tocar no touro, na corda ou em si mesmo. Se isso acontecer, o atleta é desclassificado. Praticamente todos os competidores que estão aqui em Uberlândia, daqui cinco meses, já vão estar nos Estados Unidos ganhando milhões e milhões de dólares. Então, é o maior espetáculo do rodeio mundial. Depois do rodeio, ainda teve show. Nessa noite, com a dupla uberlandense Zé Mauro e Arthur. 60 anos de Camaro, né? Dessa festa tão especial para a região. Nossos amigos estão lá de fora, nossos familiares. Então, a gente quer agradar a todos. A gente tem que mostrar um pouco a mais ali para não mostrar emoção para eles, né? Porque, às vezes, se eles verem como que a gente está ali, acaba que todo mundo dá uma bambeada. Mas a gente está feliz demais e a gente espera mostrar o que a gente puder em cima desse palco aqui hoje. Maravilhosa! Melhor da minha vida! Zé Mauro e Arthur, ó! Fã demais! Maravilhosa! Isso aqui está esplêndido! Está ótimo! Lindo! Parabéns, camarão!